Yey! Bem-vindos ao terceiro vlog do Festival de Cinema de Gramado! Isso aí, galera! Vamos continuar no festival aqui, então vem com a gente! E aí! Galera, Lago Negro aqui em Gramado, hein? Lugar sensacional, né? Muito bom passear aqui! Já tá com ciúme, né? Que a tua mamãezinha conversou, conversou com o pato. Turing! Ai! Tá cansado já? Vamos tomar uma água agora, então. Aqui, ó. Água! Tá se fazendo, né? Ó! Ó! Olha o agito que tá essa pente vermelha hoje, hein? Tá louco, caro! E aí, entramos! Bora lá, então! Vamos procurar um lugar aqui pra sentar. Profissionais e entidades representativas do audiovisual brasileiro vêm se manifestar em apoio à manutenção e fortalecimento das políticas públicas para o desenvolvimento do setor. A gente acabou de assistir o filme Veneza, que grata, surpresa, é um filmaço. Belo filme, viu? Depois a gente vai fazer um vídeo falando sobre o filme, mas excelente filme aí, com direção do Miguel Falabella, olha. Um olhar delicado, né? Muito bom o filme. Vai estrear dia 12 de dezembro nos cinemas, mas já fica a nossa dica aí pra quem quiser assistir um bom filme brasileiro, viu? Hoje a gente passou o dia mais em casa, a gente acabou fazendo algumas anotações sobre os filmes do Festival de Cinema, que a gente quer fazer análise desses filmes do Festival de Cinema de Gramado, na volta pro Porto Alegre. E a gente deu uma passadinha no supermercado pra comprar ração pro Turing, que ele não tá comendo muito bem nos últimos dias. E, meu Deus, a cidade tá lotada, lotada! Nos dias de semana tava bem tranquilo, o trânsito bem de boas, mas hoje tá simplesmente lotado. Hoje é sexta, né? Então toda a galera aí, de Porto Alegre, da região toda, veio tudo pra Gramado aí, pra agitar no festival. É, ele ganhou uma ração especial hoje, ó, que ele tava comendo mal. Aí essa ração aqui, ó, ele tá devorando. Yeeey! Lá vamos nós pra oitava noite de Festival de Cinema de Gramado! Ah, galera, já tá quase acabando o festival aqui. Hoje é a última noite que tem filme na Mostra Competitiva, porque amanhã já entrega dos Kikitos, né? E, inclusive, a gente vai fazer parte da votação popular pelo aplicativo do Festival de Cinema de Gramado. Verdade, ó, muito bem lembrado até. Vamos ver se a gente escolhe. Eu já tenho meu palpite aí, né? Mas vamos ver. Eu não quero votar antes de assistir todos os filmes, então... É, falta um ainda. Ainda falta mais um aí, a gente tá malhado. Tá, mas só pra dar um spoilerzinho até agora. Tirando o de hoje, que ainda não tá competindo. Tá, eu gostei muito do filme de ontem, o... Veneza. O Veneza, o filme do Miguel Falabella, gostei bastante. Me surpreendeu demais, achei um filme muito delicado, muito bem feito, uma montagem boa também. E gostei muito do filme Pacarrete, né? A mesma opinião que a minha. São os dois filmes favoritos, até agora eu vou ter que escolher um deles pra votar, né? É, eu, assim, ó, até agora, até o momento, eu voto em Veneza. Eu achei, assim, de uma delicadeza, apesar de ser, assim, eu amei o Pacarrete. Mas eu achei alto nível, Veneza, assim, achei... É, vamos ver. Ainda tem mais o filme de hoje. Eu tô com boas expectativas pro filme de hoje também, né? Vamos dar uma conferida lá e já vamos pro tapete vermelho. Ó, hoje é sexta-feira, a cidade tá lotada. Então, a gente nem vai descer com carro ali pra cidade, vamos a pé mesmo. E vamos ver, eu acho que o tapete lá vai tá lotado, a rua coberta deve tá bem cheia também. Vamos dar uma conferida. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. É isso aí, né? Vamos começar bem, né? Caraca, olha como é que tá cheio hoje aqui, ó. A última noite competitiva aqui no festival. Só sente como é que tá a galera aqui, ó. Tá muito cheio aqui, ó. Em seguida, vamos entrar pra tentar pegar um lugar, ó. Galera distribuindo ali, o patrocinador distribuindo cerveja. Aí, ó. Vamos entrando lá, viu? Deve que tá lotadasso. Em seguida, a entrega do Kikito de Cristal. E aí, os últimos filmes da Mostra Competitiva. Bora lá, então, galera. Olha aí, ó, friozinho. Agora tá uns 8 graus, ainda baixando um pouquinho. É, a outra tá encolhida aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. A gente acabou de sair ali do Palácio dos Festivais. O último filme da Mostra Competitiva, né? Continua com a Veneza. Continua com a Veneza. E olha aqui, ó. No fundo, que maravilha. A catedral aqui do centro de Gramado. E já tá uma acerraçãozinha aqui também, né? Vamos indo pra casa agora. Vamos ver como é que tá o nosso filho Bulldog lá. Esperamos que ele não apronte nada, né? Hoje é a noite dos Kikitos, né? Então a gente já tá aproveitando pra dar aquela canseira no Bulldog. Trouxemos ele aqui de novo pra caminhar um pouquinho na natureza, dar uma voltinha, fazer o xixizinho dele. Agora hoje a cidade tá bem diferente, tá cheio de helicóptero, tá tudo congestionado aqui no trânsito. Dá pra sentir que tem uma movimentação já pra noite de hoje, né? Ontem mesmo a gente já desceu de... a gente já desceu a pé, né? É, ontem a gente nem pegou o carro porque já tava uma muvuca. Agora hoje tá terrível, ele tá até com medo, né? Porque tá dando muito barulho de fogos, helicóptero, um monte de coisa. Então hoje, assim, ó. Ontem a gente achou a cidade extremamente cheia. Na rua principal ali virou os cantinhos do tapete vermelho. Era pura pegação, né, Lô? É, ontem tava muito amor acontecendo ali no centro da cidade. Nossa, assim, uma pegação louca. Era o corredor polonês da pegação ali. Hoje a gente tá treinando uns comandos aqui, vamos? A gente tá treinando alguns comandos, tipo, espera, vamos? Pra ver se esse moço começa a se comportar melhor em passeios. Porque ele é meio de sair correndo e tal. Daí agora a gente tá... Aqui é tranquilo, não tem rua aberta, né? Tem grade ali e tal. Então a gente tá... A gente tá treinando esses comandos pra ver se ele consegue obedecer. Turim, espera. Turim! O que a gente quer é que ele comece a obedecer pelo comando, né? Não só a gente segurando a coleira. Apesar de que em Porto Alegre mesmo a gente sempre passeia com ele pela coleira, né? Porque a gente acha muito perigoso e tal. Mas aqui em lugar aberto, assim, igual a Vum, que ele consiga obedecer, né? Aprenda a obedecer esses comandos. Eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar. Vai sair, eu vou pegar, eu vou pegar. E aí, já prontos pra noite do Kikito! Isso aí, galera. Grande noite aqui pro cinema nacional. Então vamos lá prestigiar, vamos ver quem vão ser os vencedores de cada categoria. Eu tô animado, viu? A gente maratonou os filmes dessa semana aí. E aí, já estamos no centro aqui de Gramado. Tá bem geladinho, mas vou dizer, tá menos frio do que ano passado, né? No passado a gente passou frio no tapete vermelho. Nossa, a gente fez uns 2 a 3, 4 graus lá. Agora tá mais aguentável, vamos botar assim. Depois vai tá mais frio quando a gente sair, né? Mas agora tá melhor. E tá bem agradável aqui de passear. A cidade tá cheia também. A cidade tá cheia também. Que que a Gabi fez aqui? Já se molhou toda aqui. Recém abriu. Já tá assim, né? E o prêmio vai para a Pneia, Carol Sakura e Valko Ferreira. O melhor longa gaúcho da 47ª edição do Festival de Gramado Vai para o filme Pacarrete. E aí galera, ó. A gente veio aqui num fondue, hoje a gente vai comer um fondue. Uma noite romântica e tranquila. É, vai ser um momento tranquilo aqui. Só que não. Porque em cima tá rolando um festeira animal. Galera, olha aqui em cima do fondue o que que tá acontecendo. Tá uma baladinha das boas aqui. Nossa, cada figura tropeçando já passou por nós aqui. Mas aqui vai o nosso fondue aqui, ó. Então vamos ver qual é que é, né? Chegou o nosso fondue de queijo. Com goiabada, polenta, pão e batatinha. Prova aí, Lolo. Pois é, não me lembro. Vamos provar, hein? Já tá lá. Aí o patrículo disse assim, mas por que que eu vou sair? E ele disse, ele já, da lenda, por que que eu vou sair? Nossa, tem bastante queijo assim. A distância. Vamos provar. Ele ficou quieto. Não, 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 não. Pois bem, agora chegou o nosso fondue de carne. Tá aqui, ó, assando e os molhinhos, ó. Cebola carameloada, alho, tem de tudo aqui, né, Lolo? Nossa, maravilha isso aqui, viu? Sensacional. E agora chegou o chocolate. Olha esse chocolate com frutinha. Vou pegar o morango, que é o melhor, obviamente. Ah, deixa eu só ver isso aí. Nossa. E aí? Prova. Queimado, se queimou. Prova aí nos dias como é que tá. Se queimou. Tá bom? Tá bonito aí, viu? Então vamos lá. Olha essa balada em cima do fondue. Essa abate. E aí? E aí? Acabamos mais um vlog do Festival de Cinema de Gramado. Isso aí, galera. Ó, ganhou o filme que eu tava torcendo no fim das contas. Pacarrete foi o grande vencedor. Foram oito kikitos que eles levaram, né? E eu tava torcendo pra dois. Pra Veneza e pra Pacarrete. Fiquei muito feliz que ganhou. Ah, gostei demais. E galera, vamos fazer o seguinte. Vamos encerrando esse vlog por aqui, viu? Agradecer a galera que acompanhou a nossa cobertura aqui do Festival de Cinema de Gramado. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança.